Trago meu colar de contas pra manjar bezer Olha mais aqui outra vez, tá na hora, tá na hora O show da vida começar, vai começar, é a diga novamente Há muito que te quer mostrar, me vai mostrar Coisas que dormem no tempo, e o próprio tempo despertou O mar, põe o mar, misterioso mar, misterioso mar Que deságua na folia, põe a doce e recordar O mar, põe o mar, misterioso mar, misterioso mar Que deságua na folia, põe a doce e recordar A lendária, a lendária história, pô Que foi neto, um grande criador O escolhido entre os seus e que a quantidade criou O palácio de praga e horário, onde seu filho reinou O cavalo alado, da terra perto do amor Ele vem tirando-se deitar na areia Ele vem tirando-se deitar na areia Canta um e dá outro Louvando a semeia do mar Banho e banjado O antaróxido Hoje vão cantar Estou só por todo e todo o mundo Trago meu celular de contas Vai manjar vencer Trago meu celular de contas Vai manjar vencer Está na hora Está na hora O antaróxido vai começar Vai começar E atinga novamente O antaróxido vai mostrar E vai mostrar Coisas que dói no tempo Eu troco o tempo de setor E o mar? O mar? O mar? O misterioso mar O misterioso mar Que diz água na 4 mil, que diz água na 4 mil e healing A lenda de história do Rio, que projetou o grande criador, o escondido, e que a santidade ouviou, o palácio de prazo e morar, onde seu filho ganhou, o cavalo alado, e a terra se ajudou. A lenda de história do Rio, que projetou o Rio, que projetou o Rio.